O Central Reality publicou que, segundo o Jornal Extra, Davi Brito já teria gastado quase todo o prêmio do BBB, no caso, 2,9 milhões de reais. A única coisa que Davi não conseguiu ainda foi aumentar sua conta bancária, afirmou o jornal. Como é que eles sabem disso, né? Como é que eles têm acesso a isso? Será que ele já gastou tudo mesmo? Meu Deus, mas como que o jornal tem acesso? Eu fico me perguntando, como é que eles conseguem saber? Bom, vamos entender melhor essa informação que vem do Jornal Extra para a gente poder entender. Olha só, o Davi torrou o prêmio do BBB24, perdeu 1 milhão e meio de seguidores e acumulou polêmicas desde que deixou o reality. É uma matéria que eles fazem. O extra também eu vou te contar, hein? A vida do ex-motorista de aplicativo mudou da água para o vinho desde que ele venceu o BBB. Agora há pouco, mais de 3 meses, ele já teria gastado tudo. Desde que deixou o reality, o campeão de 20 anos vem se envolvendo em uma polêmica atrás da outra. Por conta de uma série de comportamentos, ele jogou fora a chance de assinar altos contratos de publicidade, teve o vínculo com a Globo encerrado na última quarta-feira e também perdeu 1 milhão e meio de seguidores. Quem responde por Davi desde que ele saiu do programa é a irmã mais velha dele, Raquel Brito, que exerce a função de assessora de imprensa empresária. Ela chegou a afirmar que ter contratado uma equipe de 40 profissionais para cuidar das imagens do Davi, mas ele ficou deslumbrado com a fama e ele só faz o que quer, disse uma fonte ligada à família. E isso é verdade, tá? O ex-BBB também... Isso é verdade porque eu sei de uma pessoa que... Enfim, o ex-BBB também estava sendo agenciado pela Globo, assim como participantes como Beatriz, que já fez nove grandes campanhas publicitárias. A emissora decidiu não renovar o contrato com ele, contrariando uma tendência que normalmente acontece com campeões de BBB, disse outra fonte. Por conta das polêmicas, houve uma grande falta de interesse do mercado publicitário em fechar contratos com Davi. Então, só renovaram com a Bia, Fernanda e Pitel. O fato é que as redes sociais do baiano viraram um prato cheio para perfis de fofoca, contribuindo ainda mais para uma imagem negativa e desgastada do vencedor do último BBB. Tretas como romper o relacionamento de um ano e meio com o Mani Rego, ser desmentido por internautas por causa de uma imagem de um termômetro pegada do Google, e outros como, por exemplo, a história envolvendo a Manawara Tamiris Assis, musa do boi garantido e também de fazer postagem sorrindo em meio a tragédias do Rio Grande do Sul e várias outras polêmicas foram se somando para o Davi perder essa relevância. Para piorar a situação, a Tamiris conseguiu uma medida protetiva na delegacia da mulher de Manaus após relatar com fotos que Davi a ameaçou com uma arma. Na denúncia, a influenciadora afirma ter sido vítima de violência psicológica por parte do baiano, com quem teve um romance de apenas 45 dias. Além disso, Davi comprou brigas com jornalistas, usou cadernos em branco para dizer que estava estudando para o vestibular de medicina e afirmou numa entrevista que iria ter um programa na Globo, o que não era verdade. O ex-BBB também fazia parceria com empreendedores baianos sem ganhar nada. O único contrato remunerado que o ex-motorista de aplicativo conseguiu foi com uma empresa de apostas esportivas, o que não foi adiante e quase fez o ex-BBB pagar uma multa milionária. O campeão divulgou, sem querer, uma marca concorrente em seu Instagram, atualmente com 9 milhões de seguidores. Agora, só com a irmã cuidando dos seus contratos, Davi tem feito parcerias com estabelecimentos de Salvador, mas segue ostentando passeios de lancha e mota aquática. Com o dinheiro do prêmio, deu uma casa para a Raquel, comprou dois carrões e investiu em imóveis para alugar em Salvador. Enquanto tenta aprender a lidar com a nova profissão de influenciador, ele corre atrás do prejuízo para começar, enfim, a faturar. Mas antes, precisa se livrar da imagem desgastada nos últimos três meses e provar sua inocência na acusação com Tamiris Assis. E agora, Calabrisos? É uma matéria aí do Extra, viu? Uma matéria completa aí, grande, extensa, né? Que tem imagens aí, olha lá, do Davi andando de barco, né? Olha lá, o Davi na casa, sentado lá, né? É, felizão, ostentando, gente. É o famoso ostentação, Davi ostentação. E aí, aquilo, né, gente? Cabeça dura, isso vai atrapalhar muito, muito aí a vida dele, viu? Se ele não passar a ouvir, se ele não passar a levar em consideração o que as pessoas falam, a batata vai assar, viu? Vocês não acham, não? Opiniões... E olha que o Extra é da Globo, né? Esse jornal Extra aí é da Globo. Curioso, né? Mas tem alguns veículos na Globo que eles têm uma certa independência e eles têm uma maneira de... O Extra é bem polêmico. Lembra do Ego? Lembra do site Ego que trazia a fofoca do... Ah, fulano foi visto fazendo compras no mercado. Então, o Extra é mais ou menos a mesma pegada. Entendeu? É isso. Opiniões... Quero saber o que vocês acham dessa polêmica com o Davi.